Recentemente, eu publiquei um shorts demonstrando uma punção da articulação glenomeral. Eu vou deixar ele aqui no cards caso você ainda não tenha assistido. E no vídeo dessa semana a gente vai expandir esse tema falando então sobre as artrorressonâncias e as artro-CTs. Vamos ao vídeo. Muito bem a todos que estão chegando aqui agora, meu nome é Paulo Agnolito, eu sou médico radiologista e nesse canal a gente discute os principais temas relacionados à radiologia musquelética, área nobre da radiologia. Então se você tem interesse nesse conteúdo, considera se inscrever ativando o sino de notificação aqui embaixo para você receber um aviso sempre que eu postar vídeos novos e também compartilhando esse vídeo. Eu queria deixar aqui formalmente meu agradecimento, nós batemos a meta de mil inscritos e agora a meta é dobrar a meta. Então a aula dessa semana, pessoal, ela vai estar organizada da seguinte maneira. A gente vai fazer uma breve introdução sobre as técnicas de avaliação contrastada das articulações. Aí a gente vai rever as principais indicações, quais são as principais técnicas de punção, assim como riscos e complicações. Vamos dar uma breve olhada nos principais achados de imagem e no final, como sempre, um resumo. Começando então, pessoal, pela introdução, a gente tem que ter uma noção de que artrorressonância e artro-CT elas evoluíram lá das artrografias, que eram então, a artrografia nada mais é do que o estudo radiográfico realizado após a injeção intra-articular de meios de contraste, sejam eles positivos ou negativos. Então posso injetar contraste, mas posso injetar ar também intra-articular para melhorar a contrastação de uma articulação. Vejam lá que esse é um assunto bastante antigo, esse é um artigo de 1966, falando sobre técnicas de artrografia do joelho. E as imagens, pessoal, eram bastante bonitas, contudo, imagine a dificuldade de você fazer um diagnóstico de uma lesão de menisco através desse estudo aqui, né? E era com isso que o pessoal tinha que se virar, tá? E aí disso aqui a gente vai evoluir para chegar nos nossos métodos atuais. Então vejam como é que era trabalhoso fazer esses exames, né? Precisava fazer marcações, incidências específicas, aí de fato fazer a injeção dos meios de contraste, tanto positivo quanto negativo, deixar o paciente em posições específicas, para daí sim finalmente obter esse tipo de imagem, né? Em que a gente, ou em que o radiologista poderia dar o diagnóstico, enfim, de uma ruptura de menisco, que era uma estrutura completamente invisível num estudo radiográfico, né? Percebam a dificuldade, pessoal, de dar uma ruptura aqui, né? E vejam como a gente é privilegiado hoje de ter um estudo de ressonância que demonstra isso de uma maneira muito, muito mais tranquila do que essa aqui, né? Vejam aqui um tracinho de ruptura horizontal, extremamente difícil da gente fazer esse diagnóstico com esse tipo de imagens. E aí, como eu disse, pessoal, isso aqui, né? As artrografias evoluíram, então, aí para a artro-CT e para a artro-ressonância. E quais são, pessoal, as principais indicações de eu invadir, né? De eu puncionar uma articulação para a injeção do meio de contraste? Então, em determinados contextos vai se permitir ou mesmo otimizar a visualização de estruturas intra-articulares. Quais as principais estruturas aí que eu posso otimizar ou mesmo permitir? Meniscos, ligamentos intra-articulares ou ligamentos capsulares, assim como cartilagens e fibrocartilagens. E as artro-CTs ou artro-ressonâncias costumam fazer isso com uma boa sensibilidade, especificidade aí, dita na literatura aí de mais de 90%. A gente pode, então, pessoal, agora entender ou comparar artro-CT versus artro-ressonância. Quais são as principais indicações e pontos positivos de uma e de outra? Começando pela artro-ressonância, ou melhor, entendendo que a artro-ressonância tem uma grande vantagem em relação a CT, por isso aí a figurinha maior para representar isso, eu dou essa vantagem porque a ressonância já tem um potencial intrínseco melhor de avaliação de resolução de contraste, assim como avaliação da medula óssea e de partes moles e também tem uma boa capacidade de achar diagnósticos alternativos caso o problema do paciente não venha se revelar lá de dentro da articulação-alvo que eu fiz a punção. Quero dizer que ela tem capacidade, por exemplo, de ver uma lesão muscular que seria completamente invisível na tomografia. Contudo, a tomografia tem lá as suas vantagens, os seus pontos positivos. Ela tem uma resolução espacial maior, que é da ressonância, ela tem muito mais pontos por pixel, então ela dá uma resolução melhor e, portanto, ela é melhor para o estudo de cartilagens. Contudo, é um método que envolve radiação ionizante e perde bastante para a avaliação de partes moles, perde para a ressonância. E, além disso, ela acaba sendo um meio ou um exame viável quando o paciente tiver uma contraindicação significativa à ressonância magnética como marca-passos ou fobia. Se a gente fizer um rastreio na literatura e dar uma vasculhada, a gente vai perceber que tanto publicações falando de ressonância quanto de CT estão fora de moda, digamos assim. A gente vê que houve um grande aumento desses estudos até mais ou menos a década de 90, anos 2000, e de lá para cá isso vem sistematicamente reduzindo o interesse dos pesquisadores, pelo menos, né? E isso reflete um pouco na prática. Se você tem oportunidade de realizar esses exames, provavelmente vai ter notado que diminuiu um pouco a indicação desses métodos, muito também relacionado a serem exames invasivos e também tendo a gente passado pelo problema do COVID como a gente enfrentou nos últimos anos. Então, é um exame que é possível de ser postergado ou mesmo trocado por um exame convencional. Além disso, há aí, pessoal, um equilíbrio, né? Ou então há uma certa celeuma entre fazer, de fato, uma ressonância convencional e fazer uma artroressonância, injetar contraste nessa articulação. Quais seriam, então, as principais utilidades ou o que se justifica a gente fazer essa função, né? A literatura, pessoal, ela é um pouco controversa nesse sentido. Há estudos que demonstram que a ressonância convencional em campos de 1,5 ou principalmente em campos de 3 Tesla é superior ou pelo menos equivalente a uma artroressonância, de modo que eu não precisaria fazer a injeção do meio de contraste. E já tem outros estudos que dizem que não, que a artroressonância é superior à ressonância convencional e, portanto, estaria justificada, especialmente em alguns grupos de pacientes, como, por exemplo, pacientes atletas, tá? Então, essa, de fato, é uma pergunta que permanece aberta na literatura e o que eu percebo, isso é mais de experiência prática, o que eu percebo é que depende muito do cirurgião, do ortopedista com o qual você está trabalhando. Alguns preferem a artroressonância e vão acabar solicitando esse método antes, por exemplo, de operar um paciente e alguns eles, de fato, não gostam, não veem benefício e acabam solicitando apenas a ressonância convencional. Então, isso, na minha opinião, é algo mais dependente aí de serviço a serviço. Não há, de novo, uma resposta definitiva se um é, de fato, melhor ou pior que o outro, tá bom? Então, seguindo aqui, pessoal, a gente pode, então, entender quais são as principais técnicas de punção de uma articulação, seja qualquer articulação do corpo aí. E quando a gente pensa nisso, a gente tem essa grande bifurcação aí na nossa frente. A gente pode pensar em puncionar essa articulação guiada por fluoroscopia ou por radioscopia, ou a gente pode pensar em guiar essa função pela ultrassonografia. Então, a gente vai tomar os dois caminhos, mas vamos começar primeiro aí pela radioscopia e ver o que a gente tem nesse caminho. Então, pessoal, eu queria fazer uma pequena pausa aqui pra te pedir pra deixar o like nesse vídeo, caso você tenha achado que ele agregou alguma coisa até agora, porque essa é uma das formas mais importantes que o YouTube entende que esse vídeo tem um conteúdo relevante e entrega ele pra mais pessoas. Do ponto de vista de radioscopia, a gente vai sempre buscar um ponto-chave aí, cada articulação vai ter um ponto pra você se direcionar, e aí você vai guiar a sua punção sob técnica asséptica e sob anestesia local pra aquele ponto. E aí sim fazer a injeção do meio de contraste. Aqui demonstra a agulha já posicionada de uma maneira bastante perpendicular ao feixe de raio-x, de modo que eu praticamente enxergo a agulha como um ponto, e aí sim é feita a injeção do meio de contraste que distende o recesso capsular. E cada recesso capsular, de cada articulação aí do corpo humano, ele vai ter um formato específico que a gente deve conhecer na radiografia. Então, o quadril, ele faz essa gola aqui ao redor do colo do quadril, e esse é o aspecto típico de uma punção intraarticular bem sucedida. Eu deixo aqui, pessoal, a indicação desse site aqui, é muito bom esse site, ele tem uma guia, um guideline pra gente puncionar, orientações pra gente puncionar todas as articulações do corpo humano. Ele realmente é bastante útil. E se a gente voltar lá atrás naquela bifurcação e pegar o caminho da punção por ultrassom, o que a gente tem nesse caso? A gente tem punções das articulações, dependendo aí da posição que a gente vai, de qual articulação que a gente vai puncionar, a gente vai colocar o paciente em uma posição que nos favoreça, né? Aqui, uma punção da articulação glenomeral, guiada por ultrassomografia, em que eu vou pra um acesso posterior, né? E aqui a agulha tá transfixando o tendão infraespinhal, transfixando, finalmente, a cápsula articular, caiu dentro do recesso articular, né? Aqui tá a cabeça umeral, isso aqui é a glenoide, esse aqui é o lábio, e aí sim injetando o meio de contraste que distende a cápsula, vejam a distensão, e o grande benefício da ultrassomografia é que a gente consegue ver isso ao vivo, né? Live ali, e ajustando a orientação do nosso transdutor e da agulha, e eu não tô nem me submetendo e nem submetendo o paciente a uso de radiação ionizante com a utilização da ultrassomografia, e, portanto, uma baita vantagem desse método, né? Comparando, então, ou na verdade, sobre as técnicas de punção da ultrassomografia, eu ainda posso usar uma técnica dita em plane, em que eu vou enxergar, né? Desse jeito que eu coloco a agulha em relação ao transdutor, e nessa técnica eu vou enxergar a agulha inteira em todo o seu trajeto, o que é, digamos, melhor e mais seguro, se eu puder, eu vou preferir essa punção, esse tipo de técnica, né? Mas, eventualmente, dependendo do recesso ou da orientação ou da anatomia do paciente, eventualmente a gente pode utilizar uma técnica outplane, que também é muito boa, costumo utilizar ela eventualmente, né? Em punções mais difíceis, mas o grande ponto negativo dessa técnica é que eu não enxergo a agulha como um todo, eu enxergo apenas um pontinho, né? Dessa maneira como tá demonstrando ali. Mas, de novo, uma técnica que eu também considero bastante útil, tá? E deixo aqui, do mesmo jeito que eu deixei uma indicação para as fluoroscopias ou para as radioscopias, eu deixo aqui uma indicação do site, que é o Radio Anti-Assistant, muito bom, que tem lá uma sessão que demonstra a técnica pra gente puncionar guiado por ultrassonografia, todas as articulações aí, pelo menos as principais articulações do corpo humano. Esse slide serve só pra gente demonstrar a diferença entre o tamanho dos recessos articulares, né? Então, vejam lá, se eu puncionar o recesso do punho, ele cabe cerca de 1 a 3 ml de volume dentro do recesso do punho, tá? Já o ombro, por exemplo, vai cerca de 12 a 15 ml, e o joelho é o maior recesso que a gente tem aí no corpo humano, cabendo cerca de 40 ml, de modo que quando a gente punciona o joelho, praticamente a gente injeta 20 ml de soro, e aí 20 ml da solução que contém o contraste, tá? Se a gente for realmente colocar em contraste aí, guiada por raio-x ou por ultrassom, de fato, há uma certa vantagem na ultrassonografia, como eu falei anteriormente, né? O raio-x, ele envolve radiação, ele é uma técnica estática, né? E que quanto mais eu tente fazer ela ao vivo, mais raio eu vou estar dando, né? E o ultrassom, portanto, é uma técnica sem radiação e que permite aí a avaliação em real time, né? Eu consigo a todo momento estar vendo a minha agulha e, portanto, além de ser uma técnica portátil, dependendo do aparelho que eu esteja usando, tá? Então, portanto, aí uma leve vantagem da ultrassonografia em relação à fluoroscopia, caso você tenha possibilidade e treinamento para utilizar essas técnicas. Eu tenho que deixar aqui uma menção sobre artrorressonância indireta, que é uma técnica diferente. É uma técnica que eu coloco o paciente na máquina de ressonância, faço uma aquisição pré e aí eu injeto contraste, mas eu injeto endovenoso, eu injeto na veia do paciente, né? E aí eu peço para esse paciente fazer exercícios, movimentar a articulação envolvida e isso vai fazer com que haja uma precipitação do contraste que eu injetei na sinóvia daquela articulação e aí sim eu volto o paciente para a máquina e faço aquisições pós-contraste. O grande problema dessa técnica é que eu não tenho a distensão da cápsula articular, que é um dos grandes benefícios aí de eu fazer uma punção articular, né? Então, aqui vejam que no pré-contraste e no pós-contraste, de fato, há uma contrastação da articulação, há uma melhor individualização dessa lesão labral que era praticamente invisível na aquisição pré-contraste, contudo, de novo, não há a distensão da cápsula articular, né? Então, comparando uma artrorressonância indireta, né? Que aqui eu fiz a injeção de meio de contraste endovenoso, isso aqui, então, é contraste que veio pelo sangue na sinóvia, versus isso aqui que eu faço a distensão da cápsula articular e me facilita muito avaliar estruturas delicadas ali de dentro da articulação, né? Então, aqui o grande benefício é a distensão capsular. Comparando, então, a artrorressonância indireta com a direta, a indireta é um pouco mais prática, né? Menos invasiva, mas ela não tem a possibilidade da distensão capsular, que é algo muito, muito importante. Já a artrorressonância direta é levemente mais invasiva, né? Produzindo, então, uma distensão capsular muito boa, que ajuda bastante a gente a diagnosticar as alterações intra-articulares e também, com isso, tem mais sensibilidade à especificidade, portanto, um método amplamente mais utilizado do que a artrorressonância indireta. Do ponto de vista de riscos e complicações, a gente tem dor e sangramento local, que são comuns e totalmente fáceis da gente lidar com isso, né? Reações alérgicas são extremamente raras com a injeção para enteral, ou sem ser venosa, dos meios de contraste, né? Punção acidental e injeção extra-articular também fáceis de serem lidados e tendem a melhorar com a curva de aprendizado da realização, da técnica, né? E hematrolose, que é algo extremamente raro, né? Mas é relatado na literatura. Complicações ainda mais importantes e também, infelizmente, raras são infecções desse tipo aqui, né? Mas são bastante raras, cerca de uma para cada 10 mil punções. E, do ponto de vista de contra-indicações, a gente tem contra-indicações relativas, que são aí fobia do paciente, reações alérgicas prévias ao meio de contraste, mas com o parêntese de que, quando eu faço a injeção intra-articular, é muito raro o paciente ter uma reação, né? Coagulopatias, essas sim, especialmente se o paciente estiver com níveis de INR e TP alterados, isso é bastante importante de eu me certificar disso antes, né? E se o paciente estiver utilizando anticoagulantes do tipo varfarina, especialmente se eles estiverem fora da faixa terapêutica, eu não devo puncionar a articulação sobre o risco de hematrolose. E contra-indicações ditas absolutas, são aquelas em que o paciente não pode entrar numa máquina de ressonância, praticamente restritas àqueles dispositivos incompatíveis com a ressonância. Do ponto de vista de protocolo, pessoal, depois que eu fiz a injeção do meio de contraste e coloco o paciente na máquina, eu usualmente faço uma sequência em T2 com FET7, e aí sim faço os três planos em T1 com FET7, já que eu fiz a injeção de gadolínio intra-articular, e aí posso fazer sequências adicionais a depender do meu caso, caso a caso, e a depender da minha disponibilidade de tempo de máquina. São elas aí um volumétrico e, eventualmente, a aquisição ABER no ombro, que é uma aquisição específica para demonstrar o lábio anterior inferior. Vejamos aí, então, aqui, exemplificando o protocolo, uma sequência T2 com FET7, que eu prefiro fazer no coronal, e aí os três planos com FET7, o coronal, o sagital e o axial, e aí posso lançar a mão de sequências adicionais, como o gradiente ECO, se eu tiver tempo para isso, posso fazer um volumétrico bastante fino, que aí depende do nome comercial, vai ser um Fiesta, um Balance ou um SIS, dependendo de qual máquina você estiver trabalhando, e a aquisição ABER, então é feito dessa maneira aqui o ABER, de modo que eu tenha melhor visualização do lábio antero-inferior. Então, pessoal, esse é um exemplo demonstrando aqui um destacamento do lábio antero-inferior, bem evidenciado aí, e pela uma aquisição em ABER, tá? Do ponto de vista de achados de imagem, pessoal, para a gente terminar aí, pincelando os principais achados que os exames contrastados articulares podem nos demonstrar, a gente vai ter aí, ó, lesões típicas de instabilidade da articulação glenumeral, aqui, uma baita lesão de rio-sax, associada aqui a uma avulsão labral extensa, especialmente ali envolvendo o quadrante antero-inferior, como a gente consegue ver muito bem aqui com a distensão dos recessos capsulares. Além disso, a gente tem aqui uma lesão do ligamento escafolunar, uma lesão completa desse ligamento, né, demonstrado tanto na aquisição T1 com FET7 quanto na aquisição Fiesta, e o axial também demonstra a dissociação escafolunar típica da lesão desse ligamento. Então, aqui uma lesão completa do ligamento escafolunar. Aqui, pessoal, a gente tem uma artro CT demonstrando como ela é muito, muito boa para avaliação de cartilais. Então, essa persiste como uma indicação muito boa da artro CT para avaliação condral. E aqui, por fim, pessoal, uma outra indicação muito importante da tomografia é em pós-operatório, em que o paciente tem materiais de síntese que, de fato, dariam artefatos na ressonância magnética, ficando aqui uma indicação para a artro CT. Em resumo, pessoal, para a gente terminar essa aula, então, a gente sabe que a artro CT e, principalmente, a artro ressonância possuem alta sensibilidade e especificidade para avaliação de estruturas intraarticulares, são métodos seguros e são métodos que acrescentam informação em relação aos exames convencionais, portanto, persistindo a sua indicação. são importantes ferramentas diagnósticas que o radiologista musquelético deve saber trabalhar com elas para auxiliar tanto o paciente quanto o médico solicitante. Tá bom? Era isso, pessoal. Até a próxima. Um abraço.